Que a fome também dá uma bagunçada na nossa vida, né? Que eu tava falando agora com o Sônia mais respeito disso. É ou não é? Vamos mandar pra longe e sem passagem de volta com a ajuda desse chefe autodidata que vem de uma família gourmet de origem portuguesa e italiana. Pô, bela etnia, né? Eu tô recebendo o grão-chefe Milton Freitas. Obrigado por ter vindo, Milton. Legal. Pô, alinhado, cara. Já conversamos antes, batemos um papo. Bom, eu que agradeço. Ô, Milton, por que você optou hoje por uma gastronomia de sotaque argentino? Olha que coisa maravilhosa. É, tá lindo esse rodo de bife, né? Tá lindo, lindo. Tá, de um quarto de ângulos. Ó, olha aí. Eu ainda continuo com o Antonieta, o restaurante italiano ali em Gianópolis. Sim. E o ano passado, há dois anos atrás, eu fiz uma mudança. Deixei o mundo corporativo totalmente e tô cuidando só dos restaurantes. Vejo você muito bem, porque você tá se divertindo. Tô me divertindo. É lógico. Unir o útil ao agradável. Claro, trabalho que você gosta, não é trabalho, é diversão. E aí tinha uma casa que eu gostava bastante, que é o Jacarandá ali em Pinheiros. Sim. É uma casa de cozinha sul-americana. Eu assumi o Jacarandá o ano passado, em setembro. Tá. E aí agora eu tô brincando com a Argentina, Uruguai, o sul do Brasil, tá, Peru, Chile. Olha, tudo! É, uma mudança grande. Não, mas olha, eu vou dizer, a gastronomia latino-americana é muito rica, é muito bacana. E essa da sul-americana, então, na minha visão, é melhor ainda. Eu gosto muito. Desde um ceviche peruano, até um orro de bife do Uruguai, que ninguém traz aqui, maravilhoso. E a Argentina, então, nada de braçada. Bom, e as carnes argentinas? São muito famosas. A carne uruguaia é tão boa quanto, ou às vezes até melhor, mas por que a Argentina é mais famosa? Porque, primeiro, acho que foi o primeiro a criar gado, né? E ele tem um favorecimento em relação ao Brasil, que é um país plano, ou seja... Sim. Então você não tem aí a serra... Um gado cheio de musculatura, tudo duro. Então você tem um pasto plano ali, ou seja, o gado, ele faz menos exercício, ele come ali o capim dele sossegado, e oferece uma matéria-prima, uma carne muito melhor, muito superior a... Normalmente, Harry Ford, né? Sim, com certeza. É, Harry Ford, que é esse gado que tem no sul da América do Sul, ele aguenta, inclusive, temperaturas muito baixas e tudo. É, há alguns anos trouxe, trouxeram, né, para o Brasil, não se adaptou tanto ao nosso clima mais quente. E aí na Argentina e no Uruguai ele se adapta muito mais fácil. Uma das coisas que eu mais pedi dinheiro na minha vida foi criar boi. É mesmo? Porque eu vi errado, não, eu escolhi aquela coisa de elite, gado de elite, aqueles leilões maravilhosos, dancei. Mas, adoro isso aí, adoro... Não, é um prazer, é uma carne aí extremamente macia e saborosa, e a que eu trouxe aí para você, ela está temperada só com sal, ou seja, nada, e ela vai mascarar o sabor da carne. E eu estou vendo uma coisa, né, porque todo mundo fala, mas é de fato, a Argentina é um ícone quando se fala em assado, em carne grelhada, né, em churrasco, vai. A Argentina é o grande ícone hoje no mundo, né? É, isso, acho que eles estão bem, começaram antes da gente. A antiga proprietária lá do Jacarandá, ela é uma argentina, ela veio para o Brasil, acho que ela tem uma casa aí de 35 anos, ou seja, foi a primeira a trazer aí cortes argentinos para o Brasil. Então, eu acho que eles estão muito mais avançados do que a gente, o Brasil. É aquilo ali? É aquele lá. Mas que coisa mais linda, olha no ar, olha no ar lá. Eu não tinha visto ali. Ó, que coisa mais linda. Tá, ele está acompanhado ali de uma salada de hortaliça orgânica, todo o legumes é orgânico. E aquela batatinha ali? É uma batata cunha, está finalizada ali na grelha, então ela está assada, ou seja, igual a carne, tá, dá um outro sabor, você vai sentir ali o sabor de feito na churrasqueira, como se fosse um churrasco aí da casa da gente. Ó, acho que nós vamos passar bem hoje. Enfim, espero que sim. Tem sobremesa? Tem, tem sobremesa. Beleza, eu trouxe aí um outro clássico argentino, esse é feito lá no restaurante, é um alfajor, e ele é feito com uma massa de pandeló, vai um pouco de cachaça. Ó, alfajores com pinga, que beleza, maravilha. E é um doce de leite brasileiro, é um doce de leite aí também com um pouco de cachaça, então você vai sentir aí um toque diferente, finalizado aí com amêndoas, um ganache de chocolate. Tá? Estamos bem na fita. Trazendo aí um gosto brasileiro a um clássico argentino. Seguramente vamos passar muito bem. Com certeza. Bom, eu quero agradecer muito a você, Milton, e desejar muito sucesso lá no Jacarandá, que fica na Rua Alves Guimarães, 153, em Pinheiros, vou repetir. Jacarandá, Rua Alves Guimarães, 153, em Pinheiros. E o Milton tem um telefone, bonitão desse jeito, você é bonitinha, vai querer ligar para ele, mas é o telefone do estabelecimento. É o telefone de reservas. 3083-3003, 3083-3003, ele é comprometido, não adianta ligar. Ou adianta para você fazer a reserva. Claro. Obrigado. Para a reserva o telefone está à disposição. Obrigado, querido. Obrigado, eu.